A recomendação que a gente está fazendo agora de diminuição de atividade social, de dinâmica social, eu nem chamo isso de isolamento ou de quarentena, não é isso, nem isso, nem é isolamento, nem é quarentena. Isso é uma redução da atividade. Mas, normalmente, os cabeças brancas, aqueles que têm mais tempo e vivência, não só de sistema, mas de medicina, onde a gente está discutindo algumas possibilidades em tempo de tantas incertezas. É difícil, o paper, como a gente chama, o trabalho científico publicado no New England ontem, é muito frágil, do caso da cloroquina. Mas, a gente teve ali uma sensação de que, olha, o uso compassivo, que é só nos críticos, a gente divide os pacientes em formas leves, formas graves e formas críticas. Nós estávamos adotando para os críticos, nós vamos adotar também para os graves, que são aqueles que vão para o hospital, mas não ainda necessitando de CTI. Mesmo que as evidências sejam frágeis, para que os médicos possam ter a opção, dentro da farmacopéia pública, de poder utilizá-los. Então, é um quebra-cabeça muito complexo, que a gente está trabalhando com uma enormidade de peças que tem que se encaixar. A gente está bem melhor do que muitos países, a gente está bem pior do que outros, a gente está ali no meio do caminho. Se a gente puder aumentar um pouco, o que a gente puder ganhar de tempo para melhorar o nosso sistema, tempo, para nós brasileiros hoje, é sinônimo de vida. Então, quem puder organizar o tempo, está fazendo saúde nesse momento. O que a gente vai tentar é montar esse painel nacional e, quando tiver um problema maior numa cidade A, a gente vai na cidade B, que está calmo, reforça um pouco aqui e vamos ver se a gente vai trabalhando esse nosso barco com muita dificuldade, mas vamos ver se a gente consegue ir balanceando e utilizando uma vantagem que a gente tem de ter um sistema único de saúde, que dialoga bem com todos os estados e que dialoga bem com a iniciativa privada, que é detentora também de inúmeros leitos privados dentro do Brasil. Acho que juntos a gente pode... Não existe superar sem dor. Serão semanas duras. Serão dias difíceis. Nós não estamos aqui para tampar nenhum sol com peneira, não. Mas faremos isso com o máximo da nossa inteligência, com o máximo do nosso denodo, sempre pensando no paciente, sempre pensando na preservação do maior número de vidas e poupar o maior número de pessoas durante essa epidemia. Eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi com os meus mestres. Médico não abandona paciente, meu filho. Eu já cansei de terminar plantão na minha vida e o plantonista que tinha que chegar para me render, para eu poder ir embora, não aparecer por problemas com as quaisqueres e eu ficar 24 horas dentro de hospital. Eu já passei Natal dentro de hospital com filho pequeno em casa e mulher esperando. O foco é no serviço, o foco é no trabalho. Então, esse paciente chamado Brasil, quem me pediu para tomar conta dele nesse momento é o presidente. E eu tenho dado para ele todas as informações e entendo, entendo os empresários que queixam a ele, entendo as pessoas que têm, que vêm o lado político e colocam a ele, entendo as pessoas que gostariam que essa solução fosse uma solução rápida. Olha, pegue uma fábrica que faz aspirador de pó, como um dia alguém falou para mim, e inverte o tubo e põe para ventilar. Faz um sistema de saúde em uma semana, vamos fazer um prédio e põe todo mundo lá dentro. Saúde não é assim, saúde não é coisa, saúde não é concreto, saúde é perfume, saúde é ar. Quando falta ar, é que a gente se dá conta que ele existe. É uma coisa que a gente usufrui enquanto a gente está aqui e ninguém está vendo que aqui tem oxigênio nesse local. Se tirar o oxigênio daqui, todos vocês vão sair correndo, mesmo que aqui seja o Palácio do Planalto, com piso de mármore, e com todos vocês confortavelmente sentados, vocês não vão querer ficar aqui. Não vamos fazer desse caso um caso maior do que ele já é. O caso agora é uma situação global que nos desafia a todos, a todos, do presidente da república até o mais humilde cidadão brasileiro. Nós estamos todos preocupados, eu estou preocupado, sei o tamanho da responsabilidade, nossa equipe está todinha voltada para interpretar todos esses gráficos, trabalhar com o máximo de transparência, e estamos aqui para ajudar, para trabalhar. Se depois que isso terminar, tenho certeza que por qualquer uma das situações que possam aparecer, talvez seja mais importante eu ir debater o sistema de saúde pós-Covid em outro lugar, talvez ajudar o Brasil a pensar um modelo de saúde mais racional, talvez ajudar o mundo a pensar um sistema de saúde mais racional, mas no momento, na beira da cabeceira eu vou estar ali. E vamos ter dias ruins, vamos ter pessoas que vão começar processos de internet, por que não fez isso? Ah, eu sei de uma denúncia disso, é o processo que a gente chama de fritura, de nada, 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 vezes nada, para nós que estamos aqui vai nos abalar do compromisso. Vamos ver como é que vamos atravessar a próxima semana. Lá atrás eu disse para vocês, teremos 20 semanas duríssimas, 20 semanas duríssimas. Então, nós estamos ainda nas primeiras 4, 5 semanas, temos semanas duras em abril, temos semanas duríssimas em maio, preparados se estivermos bem abastecidos com os nossos leitos, nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos dentistas, todo mundo junto, podemos passar com muito menos drama por algo que o mundo inteiro vai passar e o Brasil vai passar bem e esse assunto vai ser superado. Mas, ministro, uma coisa, algumas manifestações estão sendo chamadas para o próximo domingo, isso acaba sendo atiçado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, mesmo que indiretamente, a hora que ele critica o senhor numa entrevista para uma rádio. Portanto, isso não atrapalha esse trabalho todo que vocês estão tentando fazer? Todas as vezes que a gente tem um quadro, a gente sabe que tem coisas que conspiram para ajudar a melhora e tem coisas que conspiram para não ajudar. Às vezes, a gente está ali na beira do leito do nosso paciente, comemora que um examezinho melhorou hoje, acha que ele está melhor, vai dormir feliz e chega lá amanhã de manhã e fala, ixi, olha, piorou de novo. A gente vai vivendo um dia de cada vez. Como vai ser o comportamento dos brasileiros nesse final de semana? Eu não sou autoridade nacional para coibir, nem sou, não estou aqui para ser o gestor das vontades das pessoas. Nós estamos numa sociedade democrática, tem leis sobre isso. Como que as pessoas vão se comportar? As pessoas são donas do seu destino, individual e coletivamente. Se esse destino vai ser pautado por vamos fazer um efeito manada, vamos todos à rua, fazer uma grande manifestação, vamos insuflar, vamos nos abraçar, vamos fazer um carnaval fora de época. Eu sei que é duro lá para Campina Grande, para Caruaru, como é que vai ser? Como é que vai ser a quadrilha? Como é que vai ser a Páscoa esse ano? Como é que vai ser o coelhinho da Páscoa? Não vai ser igual os anos que passaram? A gente vai ter que se... E outra, não adianta também na primeira semana que a gente está enfrentando, na segunda semana que a gente está enfrentando a situação, a gente já chegar e falar assim, ah, não vou não, chega, para mim está bom, já deu. Vamos deixar acontecer. Eu estou alertando, nosso estoque está baixo, nós estamos vendo hoje uma predação dos estoques, a gente espera na semana que vem voltar aqui e falar, confirmou, a compra firmou, o fornecedor entregou, nosso estoque está subindo, nossos operadores estão chegando, nossos médicos estão mais organizados, a enfermagem está melhor organizada, os hospitais de campanha estão melhor instalados, o plano de comunicação está melhor, o manejo social, a gente vai chegar num momento que a gente vai falar assim, ok, vamos começar a nos movimentar, mas a gente tem condicionantes para isso. Eu acho que enquanto a gente não tiver essas condicionantes minimamente atendidas, é muito temerário perguntar para alguém que tem todos os números que nós temos, todas as informações que nós temos, que são compartilhadas com todos os ministros, com o presidente, aqui são as informações que nós temos, os números estão lá, estão para todos, aí é uma questão de saber cada um como interpretar esses números e para onde que a gente vai juntos. Olha, nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam as recomendações dos governadores dos seus estados que têm os melhores números, os melhores indicadores para propor as suas medidas. que cada um faça aquilo que a sua consciência e aquilo que é uma situação que está aí. O que é da minha responsabilidade é dizer, temos uma doença infecciosa, respiratória, viral, que transmite, que o vírus é competente, se juntarmos, vamos fazer contaminação um dos outros, alguns não terão absolutamente nada, nem saberão que tem a doença, outros terão formas leves, um número expressivo terá uma doença que vai levá-los ao hospital e um número vai levá-los a CTI e um número vai a óbito, ponto. No momento não tenho vacina, ponto. No momento não tenho um remédio que eu possa acreditar que usando esse remédio em larga escala eu consiga tratar, ponto. No momento não tenho testes que eu consiga fazer na velocidade que eu poderia imaginar um país dessas dimensões para correr atrás do paciente contaminado, ponto. No momento não tenho como pegar determinados locais no Brasil que tem milhões de pessoas em favelas com quartos minúsculos e quadros sociais para fazer isolamento. Esse é o quadro. E tenho um mundo inteiro correndo atrás dos mesmos equipamentos e mesmos materiais. Esse é o quadro geral. Essa é a queixa do paciente. A anamnese, a gente abre tudo o que pode acontecer. A história natural desta doença ela está sendo escrita pela sociedade. As sociedades que conseguiram um código de funcionamento muito restrito conseguiram passar sem ter a espiral alta. as que tiveram maior volume de movimentação tiveram a espiral alta e fizeram graus diferentes de colapso. Quando se faz o colapso a economia sofre muito mais do que quando se controla. Porque quando se tem um colapso não tem outra alternativa a não ser uma quarentena horizontal que nós não experimentamos no Brasil não experimentamos no Brasil a gente tem visto as pessoas tem se movimentado os serviços essenciais estão funcionando as pessoas tem saído às ruas sim a gente está vendo tem prefeitos que falam vou largar de mão tem governadores a gente está vendo nós tivemos uma redução muito expressiva e talvez isso é que esteja segurando esses casos que a gente está vendo 15%, 16%, 20% o gráfico está mantendo talvez esse comportamento é que esteja achetando senão a gente estaria um dia com mais com outro que mais que o outro que mais que o outro quando falam do carnaval o carnaval desse ano foi em fevereiro se o carnaval tivesse sido em março como alguns anos nós temos carnaval no mês de março por conta dos calendários e nós tivéssemos em março feito um carnaval em todas as capitais brasileiras com esse vírus já circulando eu acho que nós teríamos tido a tempestade para lá de perfeita então algumas coisas a gente entrega nas mãos de Deus e eu acho que Deus esse ano resolveu falar nesse ano que aconteceu o carnaval vai ser um pouco mais cedo porque nós fizemos uma mega aglomeração blocos com 4 milhões mais um milhão as pessoas no carnaval digamos que elas não ficam muito longe umas das outras elas costumam ficar muito perto então acho que teríamos tido realmente um quadro terrível então vamos ter o máximo de comportamento social vamos ter o máximo de entendimento vamos ler os livros vamos pensar vamos refletir vamos buscar boas fontes aos que destilam ódio aos que destilam fake news calma um pouco deixa as pessoas respirarem um pouco depois mais pra frente faz um pouco de fake news em vez de postar 10 fake news por dia posta duas aí ele alimenta sua necessidade da fake news já ajuda porque dá um trabalho enorme para tirar as fake news então tudo isso cada um tem que colaborar até mesmo aqueles que fazem as fake news precisam moderar um pouco porque dá um trabalho muito grande a gente ficar respondendo fake news pega um avião vem aqui no Ministério da Saúde a gente abre os números discute com a equipe mas vamos fazer isso dentro da ciência achismos essas coisas assim são muito difíceis para nós a minha impressão é assim não consenso ciência disciplina e foco um dia de cada vez hoje não é um dia que a gente tenha que comemorar nada novo é um dia que a gente tem que reforçar permaneçam fica em casa esse final de semana não saia tenha paciência agora quero sair para dar uma caminhada estou com criança pequena é importante tomar um pouco de sol vitamina D me ligou hoje um médico de 90 anos de idade falou filho vitamina D um pouco de sol ventilar super importante uma caminhada fazer um pouco de exercício exercício respiratório abrir a casa isso é importante aglutinar e todo mundo para o mesmo ponte não faça isso com muita parcimônia guarde uma distância de dois metros e meio três metros das pessoas faça isso de uma maneira pontual desestressou um pouco volta para casa vamos lá fazer um pouco